Canta, glorifica Seu nome e canta, poderoso é o Senhor Canta, 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 povo de Deus, canta, glorifica Seu nome e canta, poderoso é o Senhor Foi o Seu poder, foi o Seu poder, age no meio de nós E a Sua graça, restaura a nossa vida Estamos pratos, queremos a Sua força E Sua grandeza nos leva a conhecer Fernanda Padre, estou acolhendo todos os vídeos de oração A Ana Salles, que luta contra um câncer de mama A Ana Paula, que quer ver o irmão livre do álcool A Maria Claudete, que pede pelas condições financeiras E padre, tem uma também da Vanessa Carla Ela diz assim, padre, luto pelo meu casamento há mais de 25 anos E sempre penso, será que não é hora de jogar a toalha, de desistir? Tem esse tempo, padre? Não filha, desiste jamais O que precisa às vezes é distinguir, eu gosto de fazer Teimosia de persistência A teimosia é se você vai insistir nos mesmos, no mesmo caminho que trilhou A persistência A força de lutar É você pedir discernimento de Deus Olha, eu quero chegar lá Por aqui eu não estou indo Por onde eu vou, Senhor? E isso eu não estou falando abstratamente Eu estou falando de coisas concretas na vida Quando vier o cansaço Posso dar um conselho? Cale-se Vá numa Não precisa ir na missa, na pandemia, se você não consegue ir Vai na tua igreja, na tua comunidade Vá na frente do Santíssimo E se é para chorar, chore ali Senhor, me dê força Senhor, me ajude E é por isso Que muito me encanta Esse grande homem Que é São Sebastião Ele é dos primeiros séculos Ele De uma família nobre E muito cedo Ele foi com a família morar em Milão Depois Ele se tornou Um soldado Da guarda pessoal Do Imperador Diocliciano Tanto Que ele era chefe Da guarda Petro Pretoliana Que quer dizer Guarda pessoal Mas você tem que lembrar Que Diocliciano Foi um dos piores Imperadores Da era cristão Um dos piores O período mais sangrento E foi quando ele decidiu Que ele queria punir Todos os cristãos E que se houvesse Algum cristão No seu exército Seria tirado Você sabe o que aconteceu? Eles chegaram até São Sebastião E ele não escondeu E ele não escondeu Ele era cristão E era um exímio soldado Mas ajudava os cristãos Perseguidos Ajudava aqueles que sofriam A trágica Perseguição E Diocliciano Quis Fazer com que Esse soldado Largasse Jesus Cristo Jamais Foi quando Ele foi condenado A ser Morto Por flechadas Os próprios Colegas O colocaram Num tronco Num lugar ermo E o cravaram De flecha Deixaram Para que ele morresse Sangrando O que não aconteceu Quando no outro dia Uma piedosa senhora Foi sepultada Ele estava vivo Levou para casa E Sebastião Se recuperou O que você imaginaria Fugir Fugir de Diocliciano Não Ele se vestiu De novo Com as suas roupas De guarda Petrolia Pretoliano E foi E disse a Diocliciano O imperador Você não pode Ficar Punindo os inocentes Foi quando Irado Diocliciano Deu a segunda Sentença Ser morto A pauladas E com Bolas de chumbo No outro dia Luciana Santa Luciana O levou para ser enterrado Nas catacumbas É impressionante As catacumbas De São Sebastião Porque Lá Anteriormente Tinha sido enterrado Pedro Paulo E depois Foram para A igreja Mãe De São Pedro E Paulo Para outra Igreja Eu quero lembrar Que exatamente São Sebastião Nos lembra Que as vezes A gente pode Querer se dar Bem na vida E negar a fé Hoje Nós somos Chamados A ser Mártires Não Mártires Necessariamente De sangue Um martírio De vida Um martírio De responsabilidade De ser sal Da terra E luz Do mundo Onde tem Tantas sombras Onde tem Tanta escuridão Ser cristão É ser luz Mas a pergunta Eu te faço Ele Não negou Jesus Cristo A ponto De morrer Por ele Por quantas moedas Nós o traímos Não me basta Saber Hoje eu quero Sentir Essa força Que invade Este lugar Que ilumina Passo a passo O meu andar Não me basta Saber Hoje eu quero Sentir Sentir Meu braço Forte A me envolver Sentir Que no teu nome Encontro Poder Sentir Que a tua mão Está a me embalar E guia Os meus passos Onde eu andar E eu quero E eu quero dizer Uma coisa São Sebastião Depois foi Transladado Lá Das catacumbas De São Sebastião Para uma igreja Que o próprio Imperador Constantino Depois do Edito de Milão De 312 Construiu Roma Estava vivendo Uma grande peste Um dia depois Da transladação Cessou a peste Em 1500 Milão E depois Portugal Viveu uma outra peste E recorreram A intercessão De São Sebastião Por isso São Sebastião Ele é padroeiro Contra as enchentes A peste A guerra A fome Eu diria Que neste ano Nunca se tornou Tão atual Pedir São Sebastião Protetor contra a peste Protetor contra a fome Protetor contra a guerra Rogai por nós Livre-nos desta pandemia Livre-nos do Covid Senti Senti teu braço forte A me envolver Senti que no teu nome Encontro o poder Senti que a tua mão Está a me embalar E guia os meus passos Onde eu andar Senti que o teu espírito Se move em mim Jogando como fonte Que não tem mais fim Quero, quero Quero sentir O que? O teu poder Jesus O teu poder Jesus É o seguinte Vai falando que eu vou tomar água aqui Que eu estou carregando a seca Vai meu filho Você estava falando de São Sebastião Tem que indicar para o pessoal Para entrar lá no seu Youtube Que você está fazendo a novena Estou fazendo a novena de São Sebastião Youtube.com Barra Padre Manzotti Vai lá acompanhar a novena Acho que está no terceiro dia já Isso aí Manzotti A gente canta umas músicas aqui Se a pessoa Não tem nem mais aparelho de DVD Como é que a pessoa faz para assistir? Hoje em dia é tudo no Youtube mesmo É no Youtube Mas fala no Youtube Entra lá no youtube.com Barra Padre Manzotti Vevo E você vai ver todos os clipes aí do DVD Tempo de Inovar Muito bacana Por exemplo Aquela música Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Onde que a pessoa vai escutar? Essa aí está no Youtube.com Barra Padre Manzotti Mas tem outro negócio também Chamado o Shufime Não, o Spotify Eu quero ver se você está acordado, moleque Não, é muito fácil Vai lá na lojinha de aplicativo do seu telefone Baixa o Spotify Digita Padre Reginaldo Manzotti E você já vai ter acesso a todas as músicas Muito fácil Fernanda, me diga como é que estão as participações Padre, tem bastante gente participando Eu quero destacar aqui a Sandra Minha luta diária Quem? A Sandra? Sandra Freitas Sandra Freitas Ela diz assim A minha luta é pelo meu filho Ele tem paralisia cerebral E a minha vida eu consumo por ele Tudo eu luto por ele Às vezes eu sou criticada Porque eu não penso em mim Mas padre, minha vida só tem sentido nele Devo ouvir essas pessoas? Sandra Filha, é claro que o equilíbrio é tudo importante, viu? Aqui a virtude está no meio E digo por quê? Porque você não pode, a tua vida, o foco ser só ele Ele tem necessidades, sem dúvida Ele é a tua motivação, também Mas você tem que se cuidar Porque amanhã depois Você vai perder a tua saúde E quem vai cuidar dele? Então, às vezes as pessoas Elas não estão querendo te dizer assim Largue ele Estão querendo dizer Cuide de você um pouco Esses dias eu atendi no rádio Um caso De uma Uma senhora que cuida da mãe E ela dizia Ela não reclamava Ela dizia estar cansada Ela estava Prostrada Um estado de cansaço E a primeira pergunta que eu fiz Falei Quantos irmãos você tem? Aí ela me respondeu E eu disse Então Você tem obrigação Em respeito a você De dividir Esta missão com os outros É claro Na pandemia agora É muito limitado sair Mas como é importante A pessoa também ter o seu momento Até para ter seu momento de oração É verdade Que às vezes A melhor oração É aquela que se faz No sacrifício Que faz junto A um doente É a oração que mais agrada a Deus Mas você precisa De um momento de cuidado De descanso De dormir Porque senão Eu dizia para a pessoa Você vai estar doente E quem vai cuidar Da sua mãe Então O meu conselho é A virtude Está sempre No meio É sempre importante Nós termos o equilíbrio Das coisas Lembre-se Até não comer Tudo é bom Mas se você pega um pedaço De bolo E come o bolo inteiro Meu filho Vai dar uma diarreia Nada em excesso É bom Por isso Preste atenção Nessas coisas Se dê tempo De rezar O tempo De descansar O tempo De arejar De ar a cabeça De ver De ver outras coisas É muito importante E continue Mandando os pedidos De oração Por favor A Edilza diz assim Padre eu não tenho Mais paciência Com a minha mãe Peço oração Também pela saúde A neuda Do meu avô Que tem muitas dores De cabeça E a Marlene diz assim Padre nos encontramos Amanhã às 19 horas Na adoração ao Santíssimo Que eu não perco por nada As quintas eucarísticas Mudaram a minha vida Está certo Eu já comento Mas está vendo Sobre a questão da paciência Se você fica muito Você perde Perde aquele momento Que você precisa De realinhar seus pensamentos De fazer até um exame De consciência De poder pensar Em outras coisas Ausência e presença É um movimento Muito importante E de fato Amanhã às 19 horas Nos encontramos no Youtube Quando eu vou Para o terceiro Quinta eucarística Terceira Quinta eucarística Do ano Você me acompanha No Youtube E vai fazendo Seus pedidos De oração Eu gostaria de Lembrar Que na luta Na luta A oração É de fundamental Importância Pode parecer Que as coisas Terminam Às vezes A gente tem impressão Não vou dar conta Ah meu filho Quantas vezes Eu já pensei Que eu não vou dar conta Mas é nessa hora Que a gente tem que dizer Deus está comigo Pode parecer Que está perdido Pode parecer Não ter mais jeito Mesmo se a dor No peito machuca Sei que do meu lado Vai estar Sinto em mim crescer A coragem pra vencer Então moro com a coragem Então moro com o som e com o poder Pai em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória Em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Pai em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Como posse da vitória Em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Deus sempre mostra o caminho A seguir Escute agora Nesse caminho A vitória vai surgir Deus sempre mostra Deus sempre mostra O caminho A seguir O caminho a seguir Nesse caminho A vitória vai surgir Toca o sino sacristão Na vitória Deus sempre mostra a vitória Nas lutas E eu vou Pai em nome de Jesus Por favor Venha meu filho Venha Venha com força aí Nós nós tínhamos Canta junto Eu vou me levar E volto pro Santíssimo Sacramento Volta comigo aqui Tomo posse da vitória Em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Pai em nome de Jesus Bom dia Bom dia